Para fazer a pala italiana, vamos precisar de 3 colheres de coco ralado, uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. Prontinho, pessoal. Agora eu vou estar ligando o fogo. Agora aqui, gente, é ficar mexendo sem parar. Agora nesse ponto, pessoal, abaixa o fogo. Olha, pessoal, já está quase no ponto de desligar. Já começa a desgrudar do fundo. Tem que ficar assim, desgrudando com facilidade. Então, agora já pode estar desligando. Prontinho, pessoal. Vou mexer, gente, por uns 3 minutinhos esse doce dentro da panela. Assim ajuda a esfriar com mais facilidade também, bem mais rápido. Pronto, gente. Agora já não está mais tão quente. Eu venho com um pacote de biscoito de chocolate recheado. Pode ser com biscoito maria, biscoito de maisena e fica da preferência de vocês. Vou estar transferindo para um refratário. Vou estar transferindo para um refratário. No refratário, pessoal, eu vou polvilhar coco ralado. Agora é só arrumar, pessoal, no refratário. Por cima, mais coco ralado. Prontinho, pessoal, agora é só esperar ficar no ponto de cortar. Esperar esfriar por completo. Está bem geladinho, pessoal, porque eu levei para a geladeira. Agora eu vou estar cortando. Pronto. 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 Agora, pessoal, vamos conferir o resultado bem de pertinho. Bem cremoso, gente. Perfeito. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Se inscreva e compartilhe. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!